MACHUCAR 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 Bahia 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 Foga 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 Espaguete 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 Agonia 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 Belay 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 Complexo Luta 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 Órgão Órgão Quadra 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 Machucar 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 Bahia 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 Foga Foga Espagu Coata Espaguete 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 donations Agonia Espaguete Espaguete Spaguete Espaguete 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 complexo, luta, luta, órgão, órgão, quadra, quadra, congelando, 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 casar, 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 supermercado, 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 barato, 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 questionário, 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 cadeira de rodas, cadeira de rodas, cadeira de rodas, cadeira de rodas, abril, 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 prática, 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 espaço, 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 tepino, 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 congelando, congelando, casar, casar, supermercado, 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 Cadeira de rodas Abril Abril Prática Prática Espaço Espaço Pepino Tupino Dieta 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 Comence Comence Comente Comente Pequeno 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 Adulto 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 Meleu 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 Espero 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 Cama 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 Banheira 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 País 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 dieta dieta comente comente pequeno pequeno adulto adulto melão melão pressa pressa espero espero cama cama banheira banheira país país pedra 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 construção 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 CERVEJA 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 PERIGO 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 MAIO 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 MINGAIN 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 VANTAGEM 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 Suspiro 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 Crosta 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 Júpiter 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 Pedra Pedra Construção Construção Cerveja Cerveja Perigo Perigo Meio 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 Ninguém Ninguém Vantagem 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 Suspiro Suspiro Crosta 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 Cerveja Júpiter Júpiter Ovelha 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 Aipo 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 Difícil 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 Pumão 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 Cúcar 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 Colocar Dente 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 Imaginação 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Clima 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 Darf 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 Ovelha Ovelha Aip Aip Difícil 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 Pulmão Pulmão Colocar Colocar Dente Dente Imaginação Imaginação Escova Dental 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 Quarto, 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 campeão, 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 campeão. Surpresa, 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 acertar, acertar, acertar. Acertar, detalhe, 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 detalhe. Função Acreditam 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 Uvã 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 Modelo Balaya 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 Quarto 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 Campeão 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 Surpresa Surpresa 比如ca Acertar Basic Asi Eagle Head Detalhe, detalhe, função, função, acreditam, acreditam, o vã, o vã. Modelo, modelo, balaia, balaia, secretário, 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 secretário. Restringir, 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 restringir. Gravitação. 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 Vermelho. 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 Responsabilidade. 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 Estalar 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 Macaco 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 Jovem 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 Noivado 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 Ombro 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 Secretário 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 Restringir Restringir Gravitação Gravitação Vermelho 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 Responsabilidade Responsabilidade Estalar Estalar Avatar Macaco 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 Jovem 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 Noivado Nuivado Ombro Ombro Leve 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 Cansado 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 Domingo 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 Concha 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 Smáfro 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 Avô Evu 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 Penel 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 Osso 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 Leve 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 Cansado 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 Domingo 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 Concha 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 Semáfro 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 Avô 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 Nariz 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 Panela 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 Temor 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 Osso Osso Milho 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 Dificuldades 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Dormir 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 Reino 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 Agia 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 Gampu 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 Cieloroso 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 TÚNEL 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 ARMADILHA 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 MILHO 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 DIFICULDADES 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 AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS DORMIR 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 REINO 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 ÁGUIA 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 CAMPO 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 QUELOROSO 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 TÚNEL 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 ARMADILHA ARMADILHA CAMISOLA 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 EXPERIÊNCIA 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 Pai 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 Advogado 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 Chate 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 Menância 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 Esquerda 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 Dificuldade 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 Ocans 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 Kurs Curso 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 Camisola 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 EXPERIÊNCIA 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 É Catrafo pai pai advogado advogado chato chato ganância ganância esquerda esquerda dificuldade dificuldade alcance alcance curso curso próprio 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 explorar 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 soltar 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 lançamento 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 rio 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 marinha 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 Submarino 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 Músculo 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 Presente 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 Almirante 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 Próprio Próprio Explorar Explorar Solitar Solitar Lançamento Lançamento Rio Rio Marinha Marinha Submarino 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 Músculo Músculo Presente Presente Almirante Almirante Juiz 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 Concurso 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 História 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 Diferente 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 Implorar 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 Decorate 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 Esfera 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 Vete 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 Metuno Sábado 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 Juiz Juiz Concurso Concurso História História Diferente Diferente Implorar Decorar 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 Esfera Esfera Batata Batata Metuno 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 Sábado 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 Provista 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 Cubo 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 Pesado 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 Abóbora 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 Virar 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 Metrô 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 Minuto 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 Opinião 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 Anual 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 Ficção 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 Provista 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 Cubo Cubo Pesado Pesado Abóbora 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 Turma Abóbora Virar Virar Métou B2 Enfim Abóbora Epiado Opinião. Opinião. Anual. Anual. Ficção. Ficção. Projeto. 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 Coelho. 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 Tigela. 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 Paz. 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 Hora. 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 Segundo. 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 Dor 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 Sujo 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 Criança 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 Precisar 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 Projeto Projeto Coelho Coelho Tigela Tigela Paz Paz Hora Hora Segundo Segundo Dor 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 Sujo Sujo Criança Criança Precisar 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 Pol 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 Camel 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 Aguarde 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 Velozes 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 Impressão 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 Sábio 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 Estímulo 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 Luxo 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 Polo Polo Camelo Camelo Aguarde Aguarde Velozes Velozes Alegre Alegre Volaibol Volaibol Impressão Impressão Sábio 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 Estímulo 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 Luxo 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 Conquista 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 Jarda 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Estômago 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 Segredo 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 Reparar 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 Juquita 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 Galinha 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 Entrada 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 Trancar 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 Conquista 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 Jarda 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 Em breve Em breve Em breve Estômago 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 Segredo 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 Relacion Retário Na Trancar Trancar Visão 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 Ginásio 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 Fruta 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 Fotógrafo 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 Perigoso 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 Justa 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 Metvo 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 Espelho 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 Oficial 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 Casamento 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 Visão Visão Oficial Atenção 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 Perigoso Justa Justa Matavó Matavó Espelho Espelho Oficial Oficial Casamento Casamento Faço 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 Primeiro 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 Comédia 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 Andorinha 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 Só 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 Negrao 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 Motivo 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 Habilidade 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 Engenheiro 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 Candidato 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 Faço Faço Primeiro Primeiro Comédia Comédia Andorinha Andorinha Só Só Negrau Negrau Motivo Motivo Habilidade Habilidade Engenheiro Engenheiro Candidato Candidato Escorregar 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 Enigma 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 Profundo 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 Uniform 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 Arquiteto 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 Tráfego 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 Idiota 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 Carpintairo 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 Escorregar Escorregar Fócu Fócu Enigma Enigma Monotonia Monotonia Profundo 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 Uniform Uniform Arquiteto Arquiteto Tráfego 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 Idiota Idiota Carpinteiro 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 Relógio 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 Bem-sucedido 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 Preconceto 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 Ganho 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de correio Garganta 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 Vizinho 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 Guarda 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 Afiado 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 Eterno 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 Relógio 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 Bem-sucedido Preconceito 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 Ganho Ganho Caixa de correio 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 Guarda, afiado, afiado, eterno, eterno, sair, 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 sair. Lago, 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 facilmente, facilmente. Facilmente, facilmente. Promessa? 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 Conta 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 Explorador 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 Registro 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 Caneta 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 Texta 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 Urso 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 Sair Sair Lago Lago Facilmente Facilmente Promessa Promessa Conta Conta Explorador Explorador Registro 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 Caneta 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 Texta Texta Urso Urso Contagem 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 Continuar 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 Discerniamento 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 Conflito 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 Respeito 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 Dedo do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Sonho 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 Ensolarado 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 Explicação 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 Mosca 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 Contagem 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 Continuar 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 Discerniamento Discerniamento Conflito 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 Respeito 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 Dedo do pé Dedo do pé Sonho 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 Encelerado 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 Explicação Explicação Mosca 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 Setembro 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 Pessejeiro 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 Agarrar 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 Pessegum 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 Esforço 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 Plutão 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 Paredal 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 Enferior Número Enferior 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 Preto. Setembro. Setembro. Pessageiro. Pessageiro. Porão. Porão. Agarrar. Agarrar. Pessego. Pessego. Esforço. Esforço. Plutão. Plutão. Paredal. Paredal. Inferior. Inferior. Preto. Preto. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Banulho. 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 Barulho Arma 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 Sentar 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 Ônibus 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 Hipopótamo 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 Adormecido 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 Imagina 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 Quinta-feira 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Olhar Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Barulho Barulho Arma Arma Sentar Sentar Ônibus Ônibus Hipopótamo Hipopótamo Adormecido Adormecido Imagina Imagina Quinta-feira Quinta-feira Sala de aula Sala de aula Vinho 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 Loco 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 Fluxo 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 Desvaneça 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 De praia De praia De praia De praia De praia Sangue Sangue Serviço 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 Habito 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 Sal Ao controle Sal 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 Vinho 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 Loco 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 Fluxo Fluxo Desvaneça 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 De praia De praia Sangue 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 Serviço Serviço Hábito 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 Espada 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 Revolução 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 Bode 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 Legal 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 Sagrado 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 Julho 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 Climb Cintura 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 Vaira beira individual espada revolução bode legal legal sagrado sagrado 8 8 julho julho cintura cintura beira beira individual individual 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 19 18 18 19 19 20 20 20 20 Recomendar 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 Dia 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 Auto 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 Apagador 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 Inferno 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 Nove Nove País 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 Elementar Elementar Definição Definição Fome 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 Recomendar Recomendar Dia Dia Auto 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 Apagador Apagador Inferno 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 Resultado 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 Velho 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 Pintura 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 Excelente 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 década pipa pipa fort forte 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 ativo 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 erro 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 resultado resultado velho velho deserto década 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 pipa pipa forte 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 ativo ativo r r r ventoso 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 especial 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 surpreso 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 ativo 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 Poder 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 Controversia 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 Lua 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 Luminária 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Único 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 Surpreso Atividade Atividade Poder Poder Controvérsia Controvérsia Lua Luminária Luminária Livro didático Livro didático Único Único Polgava 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 Antigo 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 Orgulhoso 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 Frustração 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 Inteligência 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 Interesse 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 Efeito 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 Cotovelo 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 Culpa 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 Disposição Exposição 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 Polgada Polgada Antigo Orgulhoso 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 Frustração 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 Interesse 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 Efeito 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 Cotovelo 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 Culpa 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 Exposição 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 Reserva 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 Junho 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 Lavo 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 Aperto 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 Amizade 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 Importar 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 Cerebro 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 Seguro 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 Friado 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 Estudioso 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 Reserva 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 Junho Junho Lavo Lavo Aperto 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 Amizade 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 Importar 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 Cerebro Cerebro Seguro 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 Friado Friado Estudioso 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 Girson Filha 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 Bárbaro 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 Importante 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 Vivo 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 Incluir 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 Lixo 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 Mi 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 Pupol Pupel Pupelo Pupel 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 Pupelo Mágico 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 Guirçom Guirçom Filha Filha Bárbaro Bárbaro Importante Importante Vivo Vivo Incluir Incluir Lixo Lixo Mil Mil Papel Papel Mágico Mágico Ajuda 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 Reza Cefé 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 Ping Chateado 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 Oru Oru Val 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 Gersonet 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 Rompas 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 Mastigas 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 Ajuda Ajuda Raiva Raiva Café Café Ping Ping Chateado Chateado Ouro 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 Val Val Garçonete Garçonete Rompas 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 Mastigas Mastigas Liberdade 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 Simbolizar 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 Viagem 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 Plantar 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 Religioso 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 Influência 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Convenção 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 Função 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 Romance Liberdade Simbolizar Simbolizar Viagem Viagem Plantar Plantar Religioso Influência Influência Conto uma mentira Conto uma mentira Convenção Convenção Função Função Romance Romance Destruir 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 Mente Mente Costela 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 Robô 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 Estrada 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 Estufa 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 Abençoe 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 Pular 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 Limite 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 Caminhar 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 Costela Costela Robô 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 Estrada Estrada Estufa 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 Limite. Caminhar. Caminhar. Porta. 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 Calça. 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 Inveja. 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 Cachecol. 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 Pijamas. 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 Prosperidade. 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 Elefante. 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 Colfinho. 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 Botão. 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 Descarte. 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 Porta. Porta. Calça. Calça. Inveja. Inveja. Cachecol. Cachecol. Pijamas. 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 Prosperidade. Prosperidade Elefante Elefante Colfinho Colfinho Botão Botão Descarte Descarte Transbordar 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 Sozinho 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 Garagem 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 Motorista 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 Cão 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 Fraco 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 Gênio 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 Super Honestidade 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 Gerito 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 Tio parlo Tio parlo Transbordar Transbordar Sozinho Sozinho Garagem Motorista Motorista Cão Cão Fraco Fraco Gênio Gênio Honestidade Honestidade Gerir Gerir Tio parlo Tio parlo Tapete 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Sobre 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 Mucanismo 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 Retorna 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 Tomate 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 Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Solo 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 Borda 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 Destino 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 Tapete Olho para Olho para Sobre Sobre Mecanismo Mecanismo Retorna Retorna Tomate Tomate Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Solo Solo Borda 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 Destino Destino Caverna 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 Família 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 Centro 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 Herói 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 Pesar 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 Salto 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 Trombeta 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 de várias de várias de várias de várias conduzir 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 pombo 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 caverna caverna família família centro centro herói herói pesar pesar salto 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 trombeta 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 de várias de várias galerias conduzir 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 pombo pombo galeria 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 de gás de gás de gás de gás de gás plástico 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 Turante 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 Tigre 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 Patriotismo 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 Modéstia 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 empresa resistente galeria galeria de gás plástico plástico durante durante tigre tigre patriotismo patriotismo modéstia modéstia olhar em volta olhar em volta empresa empresa resistente resistente classificação 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 Porto 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 Circum 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 Pompa 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 Amarelo 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 Vésibol 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 Cozinhar 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 Minha 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 Mar 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 Misturar 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 Classificação Porto Porto Cerco Cerco Pompa Pompa Amarelo Amarelo Vésibol Vésibol Cozinhar Cozinhar Manhã Manhã Mar Mar Misturar Misturar Teto 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 Prata 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 Piscina 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 Mantaiga 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 Confiança 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 Quente 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 Saia 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 Joalharia 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 Tesouras Tesouras União Teto Prata Piscina Manteiga Confiança Confiança Quente Quente Saia Joalharia 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 Tesouras Tesouras União União Tocar 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 Alt 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 Cola 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 Metade 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 Substituição 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 Reunir Comida 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 Bates 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 Lembrar 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 Gevenil 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 Tocar Tocar Alto Alto Cola Cola Metade Metade Substituição Substituição Reunir Reunir Comida Comida Vados 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 Lembrar Lembrar Gevenil Gevenil Pensar 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 Beleza 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 Instrumento 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 Galo 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 Gravidade 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 Base 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 Comprimento 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 Motocicleta 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 Masculino 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 Diário 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 Pensar Pensar Beleza Beleza Instrumento Instrumento Galo Galo Gravidade Gravidade Base Base Comprimento 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 Motocicleta Motocicleta Masculino Masculino Diário 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 Tufon 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 Ciência 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 Emergir 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 Olho 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 LACUNA 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 TRAVESSEIRO 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 Azul 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 Oceano 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 Barrera 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 Arranha-seu 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 Telefone Telefone Ciência Ciência Emergir Emergir Olho Olho Lacuna Lacuna Travesseiro 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 Azul Azul Oceano 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 Barrera 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 Arranha-seu Arranha-seu arrange-seu Arranha-seu Desperdício 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 Entrar 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 Fume 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 Dois 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 Caixo 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 Gastar 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 Limão 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 Exercício 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 Caro 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 Grato 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 Desperdício Desperdício Entrar Entrar Filme Filme Dois Dois Queijo Queijo Gastar Gastar Limão Limão Exercício Exercício Caro Grato 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 Torta 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 Sentir 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 Mito 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 Tempo 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 Passei Passeio 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 Perseverança 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 Espírito 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 Unânime 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 Anacronismo 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 Torta Torta Sentir Sentir Mito Mito Tempo Tempo Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Passeio Passeio Perseverança 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 Espírito 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 Unânime Unânime Anacronismo 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 Restejar 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 Sei. 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 Aeroporto. 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 Roma. Aroma. 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 Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. TECNOLOGIA CESSAR CESSAR MOLHADO 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 STURIADOR 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 TRIANGULO 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 RESTEJAR 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 AROMA LOJA DO DEPARTAMENTO LOJA DO DEPARTAMENTO TECNOLOGIA TECNOLOGIA CESSAR 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 MOLHADO 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 STURIADOR 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 TRIANGULO TRIANGULO ESTRANGEIRO 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 MÁSIMO 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 CABELO 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 EMOÇÃO 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 EM LINHA RITA EM LINHA RITA Em linha Rita Em linha Rita Passado 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 Corrente 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 Glória 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 Cigarra 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 Estrangeiro Estrangeiro Máximo Máximo Cabelo Cabelo Emoção 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Passado Passado Corrente 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 Processo Sanduíche 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Ruth 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 Giro 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 Capaz 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 Coruja 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 Lagarto 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 Turmentoso Tormentoso 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 Dezembro 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 Sanduíche A fumaça A final de semana Rude Giro Giro Capaz Capaz Coruza Coruza Lagarto Lagarto Tormentoso Tormentoso Dezembro Dezembro Recioso 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 Escolher 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 Compromisso Noite 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 Fadiga 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 Carimbo 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 Borboleta 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 Paredo 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 Pobbed 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 Chave 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 Compromisso Compromisso Noite Noite Fadiga Fadiga Carimbo Borboleta Borboleta Paredes Pópto Pópto Chave Chave Pescaria 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 Resistência 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 Favor 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 Receber 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 Transmissão 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 Literatura 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 Frequentemente 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 Científico 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 Monopólio 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 Nhoca 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 Pescaria Pescaria Resistência Resistência Favor Favor Receber Receber Transmissão Transmissão Literatura Literatura Frequentemente 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 Científico Científico Monopólio Monopólio Minhoca Minhoca Casaco 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 Dedo 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 Mil 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 Fazenda 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 Conhecimento 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 Fantasma 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 Escrever 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 Altura 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 Vestir 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 Método 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 Casaco Casaco Dedo 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 Mil Mil Fazenda 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 Conhecimento 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 Fantasma Fantasma Escrever 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 Altura 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 Vestir 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 Método 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 Cortina 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 É normal É normal Carina É normal É normal É normal É normal É normal Cedo 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 umidade 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 pato 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 arrepender-se 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 máquina 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 conforto 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 condutor 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 resumo 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 Cortina Cortina É normal É normal Cedo Umidade Umidade Pato Pato Arrepender-se Arrepender-se Máquina Máquina Conforto Conforto Condutor Condutor Resumo Resumo Mão 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 Clar 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 Política 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 Escala 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 Pinista 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 compositor 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 cobertor 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 Recuperar 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 Mão Mão Colar Política Política Trimestre Trimestre Escala 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 Poema Poema Pinista Pinista Compositor Cobertor 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 Recuperar Recuperar Garrafa 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 Mercurio Mercurio Mercúrio Mercúrio Presunção 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 Cibonete 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 Pugás 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 Ver 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 Alfaiate 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 Harmonia 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 saltar 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 tópico 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 garrafa garrafa mercúrio mercúrio presunção presunção sebonete sebonete pogás pogás ver ver alfaiate alfaiate harmonia harmonia saltar saltar tópico 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 Desistir Desistir Violino 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 Cantor 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 Caridade 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 Rato 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 Multidão 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 Cantina 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Honesto 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 Crescimento 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 Desistir Desistir Violino Violino Cantor 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 Multidão Cantina Cantina Livê-lula Livê-lula Honesto Honesto Golpe 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 Apartamento 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 Nação 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 Estúpido 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 Congelar 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 Transportar 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 Foto 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 Tubarão 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 Dinheiro 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 Trabalho 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 Golpe Golpe Apartamento 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 Nação Nação Estúpido Estúpido Congelar 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 Transportar 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 Foto Foto Tubarão 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 Dinheiro 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 Trabalho Trabalho Aplaudir 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 Lindo Diabo 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 Danificar 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 Empurrar 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 Pés 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 Toro 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 Danis 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 Rulance 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 Língua 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 Aplaudir 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 Lindo Lindo Diabo Diabo Danificar 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 Empurrar 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 Pés. Pés. Touro. Touro. Tênis. Tênis. Relance. Relance. Língua. Língua. Tradição. 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 Tózinhos. 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 Polgar. 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 Pedaria. 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 Polgar. Cheleira. 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 Voné. Boané 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 Bravo 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 Onze 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 Droga 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 Troca Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Tozinhos 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 Polegar Polegar Padaria 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 Chaleira Chaleira Boané Boané Bravo 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 Onze 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 Troca Troca Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Meio Ambiente 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 Problema Urano 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 Sweater Sweater Pesadelo 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 Ingrime 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 Estação 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Osso 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 Instrutivo 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 Meio ambiente Meio ambiente Problema 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 Urano 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 Suéter 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 Pesadelo 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 Ingrime 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 Osso Osso Lábio Lábio Love you Love you This 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 One-Ecdniv 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 Dourido 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 Satisfeito 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 Restaurante 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 Cometa 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 Caisu 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 Boca 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 Esticam esticão 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 labio labio this this boneque de neve boneque de neve dorido dorido satisfeito satisfeito restaurante 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 cometa 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 queixo queixo boca boca esticão esticão simpatia 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 o longo o longo o longo o longo o longo o longo cadeira 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 percebeu percebeu percete o percebeu percete a romancista o Romancista 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 Susto 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Giste sera Giste sera Giste sera Giste sera Laboratório 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 Plano 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 Simpatia Simpatia Longo Longo Cadeira 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 Perceber 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 Romancista 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 Susto Susto Sala de estar Sala de estar Giste sera Giste sera Laboratório Plano Plano Construir 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 Bússola 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 Cris 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 Balão Gatinho 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 Construir Construir Bussola Bussola Vitória Vitória Cris Cris Pica-Pau Pica-Pau Tris Tris Atrás Atrás Fera Fera Balão Balão Gatinho Gatinho Contudo 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 Permitir 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 Puxar 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 Orar 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 Bestal 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 Finnum Serpente Revelar Violão 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Com tudo Com tudo Permitir Permitir Puxar Puxar Orar Orar Bastão Bastão Finnum 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 Serpente 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 Revelar Revelar Violão 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 Período de férias Período de férias Período de férias Refeição Leão 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Nadar 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 Piloto 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 Pó 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 Casa 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 Verão 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 Golf 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 Prosa 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 Refeição Refeição Leão Leão Controlo remoto Controlo remoto Nadar Nadar Piloto Piloto Pó Pó Casa Casa Verão Verão Golf Golf Prosa Prosa Atitude 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 Especialista 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 Solteiro Vermeiro 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 Raso 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 Novembro 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 Salada 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 Elogio 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 Agosto 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 Pontapé 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 Especialista Especialista Solteiro Solteiro Berbeiro 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 Pato kleinen Fն Novembro Salada Salada Elogio Elogio Agosto Agosto Pontapé Pontapé Cricatura 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 Pele 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 Sonolento 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 Espiral 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 Voar 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 Largo 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 Bolo 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 Irmão 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 Trem 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 Cricatura Cricatura Pele Pele Sonolento Sonolento Espiral Espiral Voar Voar Largo Largo Bolo Bolo Irmão Irmão Rotina Rotina Trem Trem Sobrinho 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 Abaixo 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 Atriz 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 Sofá 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 Ansioso. 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 Bravura. 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 Pirâmide. 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 Auditório. 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 Joia. 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 Sobrinho. Sobrinho. Abaixo. Abaixo. Atriz. Atriz. Sofá. Sofá. Coxa. Coxa. Ansioso. Ansioso. Bravura. Bravura. Pirâmide. Pirâmide. Auditório. Auditório. Joia. Joia. Divertido. 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 Evolução. 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 Evolução Célula 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 Afregate 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 Lêncio 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 Otono 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 Microscópio 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 Suco, 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 gentil, gentil, gentil. Enfermeira, 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 divertido, divertido, evolução. Céu, lua, céu, lua, ferguete, ferguete. Lenço, lenço, o tono, o tono. Microscópio, microscópio, suco, suco, gentil, gentil. Enfermeira, enfermeira. Pé, 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 pé. Leva, 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 leva. Educado. 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 Sveir. 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 Ninho. 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 terrível 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 gênero 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 chão 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 seu 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 pescador 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 pé pé leva leva educado chuveiro 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 ninho ninho terrível 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 gênero 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 chão 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 focão fel Tapão fogão Falcão Rosa 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 Perder-se 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 Rápido 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 Natureza 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 Son 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 Quarta-feira 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 Presidente 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 Armário 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Falcão Falcão Rosa Perder-se Perder-se Rápido Rápido Natureza Natureza Som Som Quarta-feira Quarta-feira Presidente Presidente Armário Armário A floresta A floresta Cientista Cientista Ambulância 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 Mês 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 Tolet 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 Deslizar 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 Biblioteca 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 Folha, 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 esquema, esquema. Saúde, 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 alegria, 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 alegria. Cientista, cientista, ambulância, ambulância. Mês, mês, tolete, tolete. Deslizar, deslizar, biblioteca, biblioteca. Folha, 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 esquema, esquema. Saúde, saúde, alegria, alegria. Proteger, proteger, proteger. Felicitar, felicitar. Felicitar, felicitar. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Seturno. 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 Sede, sede. Cede. Bruxa. Bruxa. Bruxa Bruxa Casamento 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 Mudança 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 Afeição 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 Sistema 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 Proteger Proteger Felicitar Felicitar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Seturno Seturno Sistema 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 Bruxa 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 Casamento 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 Mudança 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 Afeição 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 Sistema Sistema Alimentação 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 Escolar 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 Estrela 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 Acho 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 Vemos Vemos Padronizar 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 Sexta-feira 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 Importam 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 Chuteiras 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 Choteiras Alimentação Alimentação Escalar Escalar Estrela Estrela Acho Acho Quieto Quieto Vê-nos Vê-nos Padronizar Sexta-feira Sexta-feira Importam Choteiras 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 Herditariedade 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 Média 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 Art 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 Tradicional 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 Superar 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 Água 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 Morango 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 Guarda-chuva 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 Herditariedade Herditariedade Arquiris Arquiris Comédia 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 Discutir Discutir Arte Arte Tradicional Tradicional Superar Superar Água Água Morango Morango Guarda-chuva Guarda-chuva É-se-frão 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 Acidente 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 Privilégio 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 Imenso 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 Ataque 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 Brilho 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 Vela 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 Buraco 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 Brilho Palco Balco Palco Palco Balco Balco Acidente Privilégio Privilégio Imenso Imenso Ataque Ataque Parque Parque Brilho Brilho Vela Vela Buraco 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 Palco Palco Passatempo 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 Honra 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 Trist 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 Bossa bolsa 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 corvo 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 tir 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 tus permanecer 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 Magia Amarbo 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 Janeiro 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 Passatempo Passatempo Honra Honra Triste Triste Bolsa Bolsa Corvo Corvo Tio Tio Permanecer Permanecer Magia Magia Amarbo 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 Janeiro Janeiro Desenhar 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 Toque 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 Toalha 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 Balanço 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 GERME 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 MAÇÃ 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 PATRÃO 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 ORDEM 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 DOCES 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 PROVEJA 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 DESENHAR DESENHAR TOC 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 TOALHA TOALHA BALANÇO BALANÇO GERME 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 Patrão Ordem Ordem Doces Doces Proveja Proveja Bateria 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 Limitar 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 Treinador 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 Maio 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 Libra 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 Onda 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 Grosso 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 Suspeito 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 Tulipa 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 BATERIA BATERIA LIMITAR LIMITAR TRENADOR TRENADOR MAIO MAIO LIBRA LIBRA ONDA ONDA GROSSO GROSSO SUSPEITO TULIPA 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 SOLIDO SOLIDO INSTINTO 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 LÍNHA 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 Nublado, nublado, coragem, 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 despertar, despertar despertar, despertar, cenário, 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 sobreviver 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Solidou Solidou Instinto Instinto Cinzento Cinzento Linha Linha Nublado Nublado Coragem Coragem Despertar Despertar Cenário 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 Sobreviver 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 Aumentar. 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 Marte. 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 Dom. Do. 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 Kulhajta. 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 Preparar. 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 Tornozelo. 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 Tornozelo Morciaria 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 Origem 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 Ciúmes 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 Quase 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 Aumentar Aumentar Marte Marte Dom Colheita 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 Preparar Preparar Tornozelo 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 Morciaria 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 Origem Origem Ciúmes 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 Quase 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 Lavar Levar Pera 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 Puntz 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 Ambição 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 Camada 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 Significar 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 Abacaxi 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 Existência 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 Lavar Lavar Pera 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 Ponte Ponte Crítica Crítica Ambição Ambição Vaidade 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 Camada Camada Significar Significar Abacaxi Abacaxi Existência 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 Navio 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 Faca Prever 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 Publicum 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 Sorvete 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 Aluna 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 Contato 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 Pol Visão Polvisão Fundição 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 Febre 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 Navio Navio Faca Faca Prever Prever Público Público Sorvete Sorvete Aluna Aluna Contato Contato Televisão Televisão Fundição Fundição Febre 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 Teoria 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 Abraço 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 Biogun 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 Biogum Resoluto 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 Abrir 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Unificar 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 Ferramenta 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 Falar 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 Ferramenta 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 Abraço, abraço, biógum, biógum, resoluto, resoluto, abrir, abrir. Pedir emprestado, pedir emprestado, unificar, unificar, ferramenta, ferramenta, falar, falar, errado, errado, carro, 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 sacrifício, 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 desde há meia-noite 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 genela 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 feliz 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 semente 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 fortaleza 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 tumulto 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 preocupado 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 carro 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 sacrifício 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 desde há desde há meia-noite 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 Semente. Fortaleza. Fortaleza. Tumulto. Tumulto. Preocupado. Preocupado. Pão. 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 Permissão. 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 Pausa 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 Lento 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 Rico 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 Qualidade 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 Curar 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 Vejo 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 Rocha 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 Escriturário 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 Pão Pão Permissão Permissão Pausa Pausa Lento 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 Rico Rico Qualidade Qualidade Curar 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 Vejo 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 Rocha Rocha Escriturário Escriturário Animal 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 Piquenique 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 Mesa 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 BASKETBOL 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 OVO 1 OVO 1 OVO 1 OVO 1 2 2 4 5 5 8 10 10 10 10 11 11 12 13 16 16 17 12 13 14 15 15 16 18 18 18 18 18 19 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 29 29 30 30 24 25 26 27 28 32 32 32 32 32 32 34 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 31 29 32 32 35 Fevereiro Precioso 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 Inteligente 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 Difícil 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 Gato 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 Vício 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 Cozinha 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 Quer 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 Criatura 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 UNHÈ 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 FEVREIRO FEVREIRO PRECIOSO PRECIOSO INTELIGENTE INTELIGENTE DIFÍCIL DIFÍCIL GATO GATO VÍCIO VÍCIO COZINHA COZINHA QUER QUER CRIATURA CRIATURA UNHÈ UNHÈ MEMBRO 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 ENTREGA 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 Tendência 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 Centímetro 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 Cuidado 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 Quantidade 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 Morto 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 Proverência 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Acima 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 Membro Membro Entrega Entrega Tendência Tendência Centímetro Centímetro Cuidado Cuidado Quantidade Quantidade Morto Morto Proverência 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Acima Acima Diamante 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 Longe 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 Calamidade 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 Muito pequeno Cavalo 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 Pumar 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 Século Seco 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 Rabo 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 Netação 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 Acordado 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 Diamante Diamante Longe Longe Calamidade 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 Muito pequeno Muito pequeno Cavalo Cavalo Pumar 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 Seco 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 Netação Acordado Acordado Fantasia 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 Demitirse 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 Montanha 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 Irmã 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 Facto 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 Frase 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 Globo 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 Coelho 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 Demitirse Montanha Montanha Irmã Irmã Quefanhoto Quefanhoto Facto Frase Frase Globo Globo Joelho Joelho Braço Braço Descente 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 Contemporâneo 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Missão 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 Choque 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 Régua 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 Relâmpago 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 Partida 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 Repousa 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 Repetir 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 Contemporâneo 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Missão 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 Choque 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 Régua 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 Blanco Régua Régua Retiro Clٍ Cl eyeball Repetir Inicial 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 Circunstância 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 Cebores 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 Biscoito 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 Transmitir 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 Rhinoceronte 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 Ritmo 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 Profissão 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 Bem-estar 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 Quadrado 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 Inicial 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 Circunstância Circunstância Cibores 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 RINOSCERONDE RITMO RITMO PROFIÇÃO PROFIÇÃO BEM-ESTAR QUADRADO QUADRADO VIRTUDE 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 V V V V V PEITO 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 ALONGO 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 HAGICULTOR FES manage RMP A VIRTUDE Inprete �� Morrer de fome Sombrio 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 Desgraça 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 Carteira 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 Virtude Virtude V V V V V Peito 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 Ao longo Ao longo Regra 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 Agricultor Agricultor Morrer de fome Morrer de fome Sombrio 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 Desgraça 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 Carteira 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 Remédio 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 Chaminé Cultura 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 Ler 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 Caminhão 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 Astronauta 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 Perna 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 Coção 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 Tarde 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Remédio Remédio Chaminé Chaminé Cultura Cultura Ler Ler Caminhão Caminhão Astronauta Astronauta Perna Perna Coção Coção Tarde Tarde Pasta de dentes Pasta de dentes Lucro 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 Tepel higiênico 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 Vizinhança 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 Pular corda Pular corda Pular corda Pular corda Hippocrisia 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 Avô 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 Paixão 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 Ainda Paixão Saúde 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 Atual Lucro 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 Tapele higiênico Tapele higiênico Tapele higiênico Vizinhança Vizinhança Flore Olhe Polar corda Hipocrisia Hipocrisia Avô Avô Paixão Paixão Ainda Ainda Escola Escola Atual Atual Museu 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 Universidade 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 Guarden 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 Torção 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 Gosto 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 Residir 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 Exemplo 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 Tímido 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 Terça 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 Museu 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 Universidade Universidade Guardenapo Guardenapo Torção 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 Gosto Tom Tenta Game Milnite Residir Residir marketed Exemplo. Exemplo. Tímido. Tímido. Terça. Terça. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Xilofone. 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 Primavera. 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 Estante. 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 resolver 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 horror 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 transporte 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 cura 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 impor 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 barco 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 lidar com lidar com chilefone 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 primavera 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 estante estante resolver 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 horror 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 transporte transporte cura 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 impor cura impor Curiosidade Governo 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 Propaganda 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 Dirigir 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 Frango 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 Relaxar 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 Enrelo 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 Pessoa 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 Perdoar Perdoar Grande 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 Curiosidade 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 Governo 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 Propaganda Propaganda Diga Mensagem Curiosidade Curiosidade Corio 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 Enredo. Pessoa. Pessoa. Perdoar. Perdoar. Grande. Grande. Escopo. 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 Cortesia. 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 Completo. 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 Seis. 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 Nativo. 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 Horizonte. 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 Ervilha. 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 Despesa. 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 Corredor 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 Chapéu 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 Escopo Escopo Cortésia Cortésia Completo Completo Seis Seis Nativo Nativo Horizonte Horizonte Ervilha Ervilha Despesa Despesa Corredor Corredor Chapéu 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 Período 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 Estude 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 Propósito 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 Ganso 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 Milha 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 Passar 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 Falhou 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 Monumento 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 Período 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 Triunfo 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 Estude 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 Propósito Propósito Ganso 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 Falhou. Monumento. Monumento. Sensato. 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 Caderno. 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 Gravata. 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 Propor. 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 Gravata. 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 Castelo. 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 Fichicha. 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 Homenagem. 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 Acontecer. 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 Sensato. 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 Caderno. Caderno Gravata Gravata Propor Propor Grama Grama Castelo Castelo Fechicha Fechicha Homenagem Homenagem Acontecer Acontecer Porcento Porcento Venho 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 Sair 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 Milagre 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 Tózinho 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 Temperatura 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 Independência 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 Impulso 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 Perulhento 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 Biografia 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 Maçante 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 Banho Banho Sair Sair Milagre Milagre Pauzinho Pauzinho Temperatura Temperatura Independência Independência Impulso Impulso Parulhento Parulhento Biografia Biografia Maçante Maçante Coração 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Olhar 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 Estacionamento 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 Forno 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 Nuvem 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 Branco 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 Desajo 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 Calçada 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 Coração Coração Cartão postal Cartão postal Olhar Olhar Estacionamento Estacionamento Quatro Quatro Forno Forno Nuvem Nuvem Branco Branco Desajo Desajo Calçada Calçada Ponto 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 Inventar 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 Asno 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 Sof 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 G G G Giz 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 Certeiro 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 Incomodar 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 Esvaziar, esvaziar, ponto, ponto, inventar, inventar, asno, asno, futuro, futuro, suave, suave, futebol, futebol, giz, giz, carteiro, carteiro, incomodar, incomodar, esvaziar, esvaziar, sul, 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 memória, 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 Memória Prazer 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um teleto Um teleto Um teleto Um teleto Cenoura 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 Medicum 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 Mãe 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 Possível 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 Sul Sul Memória Memória Prazer 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um teleto Um teleto Cenoura 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 Médico 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 Mãe Mãe Parece 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 Possível 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 Dentista 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 Castanho 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 Alvo 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 Antepassado 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 Mobília 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 Aftars 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Deleitado 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 Ampla 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 Autores 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 Dentista Dentista Castanho Castanho Alvo Alvo Antepassado Antepassado Mobília Mobília Aftar Aftar Tênis de mesa Tênis de mesa Deleitado Deleitado Ampla Ampla Autor 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 Aranha 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 Vampiro 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 Bombeiro 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 Selecionar 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 Solitário 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 Estadio 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 Gabinete Gabinete Guineca 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 Hector 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 Perada 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 Aranha Aranha Vampiro Vampiro Bombeiro Bombeiro Selecionar Selecionar Solitário Solitário Estádio Estádio Gabinete Gabinete Boneca Boneca Ator Ator Parada Parada Infância 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 Aritmética 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 Renascimento Renascimento Laranja 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 Mamãe 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 Laranja 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 Picante 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 Farmacia 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 Semana 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 Infância 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 Aritmética 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 Renascimento 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 Laranja Laranja Maman 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 Lareira Lareira Picante Picante Farmacia Farmacia Semana Semana Vaja Vaja Suola 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 Pivro 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 Banhar 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 Estilo 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 Frio 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 Pinhasco 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 Trabalhador 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 Círculo 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 Outubro 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 Cereja 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 Cebola 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 Livro 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 Banheiro 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 Estilo 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 Círculo Círculo Outubro Outubro Cereja Cereja Limpar 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 Cerca 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 Teatro 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 Capacete 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 Largura 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 Vaca 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 Noção 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 Artista 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 Ocultar Layer Ocultar 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 Ocidental 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 Limpar Limpar Circa Circa Teatro Teatro Capacete Capacete Largura Largura Vaca Vaca Noção Noção Artista Artista Ocultar Ocultar Ocidental Ocidental Diminuir 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 Iulância 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 Fábula 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 propriedade 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 cadeiro 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 lobo 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 alta 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 palia 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 piz 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 cidad diminuir diminuir elegancia elegancia fábula 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 propriedade 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 cadeiro cadeiro lobo palia bloco lobo Bif Cidade Cidade Maconha 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 Segue 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 Profundidade 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ilha 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 Introduzir 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 Ouvir por acaso 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 Caos 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 Muito 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 Tensão 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 Maconha Maconha Cego Cego Profundidade Profundidade Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ilha Ilha Introduzir Introduzir Rã Rã Caos 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 Muito Muito Tensão 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 Médio 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 Advertir 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 negligenciar 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 moeda 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 peru 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para presa 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 fresco 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 talento 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 comum 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 médio médio advertir 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 negligenciar 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 moeda moeda peru peru Fresco Talento Talento Comum Comum Furioso 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 Lápis 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 Lenda 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 Sopa 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 Porco 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 A principal Piscadela 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 Couro 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 vaso 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 personagem 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 furioso furioso lápis lápis lenda lenda sopa sopa porco porco a principal a principal piscadela piscadela couro couro vaso 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 personagem documento 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 placa 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 banco 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 Clometro 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 Ocupado 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 Solta 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 Pia 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 Comparecer 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 Útil 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 Cinto 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 Documento Documento Placa 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 Banco Banco Clometro Clometro Ocupado 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 Solta 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 Pia Pia Comparecer Comparecer Útil Útil Cinto Cinto Calção 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 Carne 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 Necessário 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 Salve 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 Exvição 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 Toss 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 Nevado 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 Violento 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 Ter 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 Grosseiro 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 Calção Calção Carne 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 Necessário 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 Salve 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 Exvição Exvição Toss 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 Ter Grosseiro Grosseiro Professor 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 Cisne 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 Temporada 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 Março 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 Cantados 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 Calendário 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 Documentário Isca 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 Sabedoria 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 Feio 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 Professor Professor Cisne Cisne Temporada Temporada Março Março Cantar Cantar Calendário Calendário Documentário 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 Isca 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 Sabedoria Sabedoria Feia Feio 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 Vidro vidrão 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 corpo 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 educação 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 Chavoso, 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 já, já, já. Novo, 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 fogo, fogo, fogo. Alma, 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 alma. Lírio, vidro. Corpo. Corpo. Educação. Educação. Descasca. Descasca. Chavoso. 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 Novo. Novo. Fogo. Fogo. Alma. Alma. Lírio Lírio Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Terra 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 Perto 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 Aceita 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 Economia 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 Aluguel 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 Lagoa 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Aventura 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Corpo de Bombeiros 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 Aceita. Economia. Economia. Aluguel. Aluguel. Lagoa. Lagoa. Com certeza. Com certeza. Aventura. Aventura. Hoje em dia. Hoje em dia. Ferver. 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 Escritório. 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 Neatrum. 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 Procurar. 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 Baixo. 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 Veículo. 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 Civilização. 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 Tartaruga. CIVILIZAÇO. Tartaruga. 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 Cabeça. Cabeça 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 Repolho 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 Ferver Ferver Escritório Escritório Neutro Neutro Procurar Procurar Baixo Baixo Veículo Veículo Civilização Civilização Tartaruga Tartaruga Cabeça Cabeça Repolho 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 Ponto 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 Em geral, em geral, em geral, em geral. Jolideira, 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 Jolideira. Policial 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 Espécis 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 Fácil 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 Queimar 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 Era 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 Igreja 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 Uralha 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 Ponto 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 Em geral Em geral Geladeira Geladeira Policial 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 Espécis Espécis Fácil 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 Queimar 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 Era 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 Igreja Igreja Uralha Uralha Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Fígado 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 Xan 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 Evitar 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 Perfeito 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 Hostilidade 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 Pente 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 Desprezo 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 Fita 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 Tratado 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 Desenho animado Desenho animado Fígado Fígado Chá Evitar Evitar Perfeito Perfeito Hostilidade Hostilidade Pente Pente Desprezo Desprezo Fita Fita Tratado Tratado Obstáculo 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 No grito, comando, 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 gigante, 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 gigante. Um, 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 generosidade, generosidade. Generosidade, generosidade. Eutricidade. 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 Girafa. 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 Detectares. 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 Enel. Enel. Anel. Anel. Obstáculo. Obstáculo. No grito. No grito. Comando. 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 Gigante. Gigante. Um. Um. Generosidade. Generosidade. Eutricidade. Eutricidade. Girafa. Girafa. Detectares. Detectares. Anel. Anel. Criativo. 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 Torcer. 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 Torcer Lixo 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 Poluição 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 Eutronicum 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 Abelir 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 Músico 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 Vocação 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 Tia 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 Sobre ensalha Sobre ensalha Sobre ensalha Sobre ensalha Criativo Criativo Torcer Torcer Lixo Lixo Poluição Poluição Electrónico Electrónico Abelir Abelir Músico Músico Vocação Vocação Tia Tia Sobre ensalha Sobre ensalha Sujeito 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 Adoração 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 Solgade 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 Redação Redação Federe Redação 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 Relação Redação Movimento Movimento Curva 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 Ebana Lights Leite 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 Terceiro 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 Grau 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 Sujeito Sujeito Adoração Adoração Soldado Soldado Redação 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 Movimento Movimento Curva Abelha 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 Leite Leite Terceiro Terceiro Grau 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 Helicóptero 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 Unicórnio Rapidez Mês 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 Nubuloso 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 Camisa 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 Compartilhar 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 Avião 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 Corre 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 Poluir-se 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 Helicóptero Helicóptero Unicórnio Unicórnio Rapidez Rapidez Mês 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 Nubuloso 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 Compartilhar Compartilhar Avião 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 Corre 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 Poluir-se Poluir-se Fundo 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 Refúgio 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 Hamburger 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 Primo 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 Interruptor 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 Mapa 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 Campanha 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 Fúria 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 Colina 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 Fortuna 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 Fundo Refúria 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 Hamburger Hamburger Primo Primo Interruptor 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 Fúria Colina Colina Fortuna Fortuna Rejeitar 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 Truque 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 Violinista 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 Convite 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 Dragão 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 Pânico 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 Nutrição 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 Conhecer 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 Sala de jantar 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 Canguru 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 Rejeitar Rejeitar Truque Truque Violinista Convite Convite Dragão Dragão Pânico Pânico Nutrição Nutrição Conhecer Conhecer Sala de jantar Sala de jantar Canguru Canguru Pugada 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 Cangru Cang marche Cangru Pugada Pugada Ruga Adicionar 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 Refrigerante 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 Cinco 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 Simples 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 Mistério 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 Psicologia 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 Colher Colher Cunher Cunher Pugada Pugada Cilograma Cilograma Ruga 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 Adicionar 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 Refrigerante 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 Cinco Cinco Simples 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 Mistério 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 Psicologia Psicologia Colher 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 Universo 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 Livraria 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 De volta De volta De volta De volta Nevita 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 Portão 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Contrasts 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 Lançar 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 Pescoço 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 Lucura 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 Universo Universo Livraria Livraria De volta De volta Gaveta Gaveta Portão Portão 10.000 Contraste Contraste Lançar Pescoço Pescoço Lucura Desgosto 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 Cobertura 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 Persuadir 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Cidade Natal Simbulum 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 Modo 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 Fábrica 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 Cheiro 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 Derramar 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 Desgosto Desgosto Cobertura 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 Persuadir Persuadir Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Simbulum 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 Modo Modo Fábrica 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 Cheiro 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 Prejuízo Prejuízo Derramar Derramar Inverno 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 Consciência 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 Cheio 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 verde 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 justiça 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 realizar 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 ângulo 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 aviante 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 Coisa 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 Frumiga 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 Inverno Inverno Consciência Consciência Cheio Cheio Verde Verde Justiça Justiça Realizar Realizar Ângulo Ângulo Aviante Aviante Coisa Coisa Frumiga Frumiga Ganhar 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 Sobrevivência 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 Rosa 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 Dancerino 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 Melacia 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 Melancia Concentrado 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 Econômico 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 Luva 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 Coppun 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 Femoso 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 Ganhar 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 Sobrevivência Sobrevivência Rosa Rosa Dancerino 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 Melancia 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 Concentrado Concentrado Econômico Econômico Luva Luva Copo Famoso Famoso Insistir 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 Junts 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 Desapontado 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 Viazo 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 Ódio 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 Deficiência 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 Todo 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 Alface 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 Seco 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 Conveniência 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 Insistir Insistir Junte-se Junte-se Desapontado Desapontado Viado Viado Ódio 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 Deficiência 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 Todo 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 Alface 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 Seco 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 Conveniência 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 Deficiência de